Fala galera, eu sou o Diego Oi pessoal, eu sou a Jair Se vocês ainda não seguem a gente no nosso Instagram Ele está aparecendo aí na tela E o link está na descrição E no vídeo de hoje vocês vão ver 15 famosos Que estão namorando Mas antes do vídeo começar, não esqueça de deixar o seu like Se você acabou de conhecer o canal Já se inscreva para não perder nossos próximos vídeos Agora sem mais enrolações Após a vinheta, fiquem com o vídeo de hoje Vitube está namorando há um tempo O ex-BBB 22 Eliezer Larissa Manuela e o também ator André Luiz Frambach Novamente estão namorando Recentemente Vitor Pecoraro Assumiu seu relacionamento com Rayane Moraes O cantor Tiaguinho E a ex-BBB Carol Peixinho Estão namorando desde o começo do ano Dandara Mariana Está namorando há alguns meses O ator John Há um mês os atores Alexandre Slaviero e Ana Paula Tabalipa Assumiram namoro Outro ex-casal de namorados Que estão juntos novamente É Vanessa e Dado Dolabella Maite Proença está namorando a cantora Adriana Calcanhoto Dois ex-BBB's que também estão juntos É Gui Napolitano e Thaís Brás Os atores de Euforia Hunter Sheffield e Dominique estão namorando na vida real Tom Holland O atual Homem-Aranha Namora também atriz Zendaya Andréia Horta namora há alguns meses com Ravel Andrade Maiara Magra está namorando o autor de novelas Lauro César Muniz Quem também está namorando novamente São os sertanejos Fernando e Maiara E os últimos são Vitão e a atriz Júlia Buscaccio Que não assumiram namoro Mas estão bem juntinhos Bom galera o vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado E agora que ele chegou ao final Não esqueça de compartilhar com seus amigos Então é isso Até a próxima Valeu Tchau Tchau Tchau